Caixa d'água, ela quer futeir na caixa d'água Caixa d'água, ela fica de corte na caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água, fica de corte na caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água, negou a tropa da palma Caixa d'água, S.E.V., e nosso lugar tá jovem, é de madruga na pista E quero que já te dizer, de nós gostar, o bloco te faz a proposta Vai, vai, sentar Caixa d'água, fica de corte na caixa d'água Estrela, pirocada, mas ela vai tomar uma pirocada na Estrela, pirocada Ela toma a caixa, ela toma pirocada, toma pirocada, toma pirocada Vem me dar a pirocada, vem me dar a pirocada Ela cai com o buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com o buceta de bicho, de bicho, de bicho Ela cai com o buceta de bicho, de bicho Ah, meu branco, meu T2 é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Caixa d'água, caixa d'água Ela fica de quarto na caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água Fica de quarto na caixa d'água Caixa d'água, caixa d'água Vem com a tropa da palma Caixa d'água, S&B E nós fugatas, novinha de madruga na pista E o Cabe, o Cris vai te dizer Se nós gostar, o bloco te faz a proposta É o nego branco 22 Pau! 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 Cê tá Pica, pica de quarto na caixa d'água Relece, era caixa d'água Pitti, bugei de tensão Pau! Tesa xereca de pa'que de diversão Forte, forte, trepa, trepa trepa Trepa, trepa 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 Ah! Aê beta, checa d'água Ela vai tomado pirocada na estralha Ela toma pirocada, toma pirocada Vem me dar pirocada É loca como você, tão de bicho, de bicho, de bicho Fizou, meu amigo, daqui bravo no tudo Agora mito, só o negro branco, tá entendendo? Esse é um papo, alemão